É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão O DJ TK é o cara sem limite As piranha do Doze do Sica, tan santo é o escula As piranha do Doze do Sica, tan santo é o escula Ela joga, 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 joga a bunda Pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Ah, ah, que legal, olha que beleza É a nossa tropa comendo várias bucetas Ah, ah, que legal, olha que beleza É a nossa tropa comendo várias bucetas Ah, 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 que legal, olha que beleza É a nossa tropa comendo várias bucetas Ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela... O Didi de Pá é o cara sem limite As piranha do doze do Cicatan Santo é o Skulash As piranha do doze do Cicatan Santo é o Skulash Ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Olha que beleza É a nossa tropa comendo várias bucetas Ah, ah, que legal, olha que beleza É a nossa tropa comendo várias bucetas Ah, que legal, olha que beleza É a nossa tropa comendo várias bucetas Ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela... O Didi de Pá é o cara sem limite É o cara sem limite É o cara sem limite É o cara sem limite